E aí, coleguinhas, estão gostando? Estão gostando dessa forma de estudar a Requimia? Se estão gostando, façam essa inscrição para que, em cima, todos os vídeos que a gente está fazendo diariamente, vai estar estudando desse jeito para um prático, pessoal. E também, deem gostei aí para que ajudem a que outros colegas que estão também se aprimorando, consigam acessar e ver os vídeos, está certo? E se inscrevem também no canal. Então, gente, o item 10, o eletro 10. Aqui está falando, pessoal, nosso item está falando que a frequência está rápida. O QRS alargado. Então, é a taquicardia, que é ventricular, porque está alargado. Já, de primeira, identificamos isso aí. Item 3. O item 3, o item 3 é regular. O QRS são regular, ritmo regular, e o QRS são similares. Está certo? P, PR, QT, etc. Vamos considerar a intronomalidade, senão dá muita informação. Pessoal, isso aí, já falou tudo. Ritmo rápido, taquicardia, alargado ventricular. Está regular, e são similares aos complexos. Pessoal, isso é taquicardia ventricular. Monomórfica, porque são iguais, similares ao complexo. Então, esse é o diagnóstico. O tratamento, pessoal, se está com pulso, pessoal, com pulso, você faz monitor, oxigênio, veia, seda, e faz a cardioversão. Sincronizada, por isso a cardioversão, porque é sincronizada, se não for a desfibrilação. Então, agora, se está sem pulso, pessoal, está em parada. Sem pulso, é parada. É protocolo de parada. Animação cardiopulmonar. Sim, você pode monitor, oxigênio, mas, se não tem nada disso, você vai defibrilar esse paciente. O que eleva é desfibrilação e compressão torácica imediata. Está certo? É o que eleva. Agora, tem um terceiro caso de desfibrilação ventricular, monomórfica, que a gente poderia estar estável. A gente tem algum sintoma. Pessoal, aí é aquilo do diagnóstico diferencial com que? Com aquelas taquicardia supraventricular, com condução aberrante. que está no critério desfibrilada para fazer o diagnóstico diferencial. Mas você, como fala o último galderal, esses critérios desfibrilados são muito complexos. Você pode fazer uma prova terapêutica com adenosina. Se resolveu, é mesmo supraventricular com condução aberrante. Agora, se não resolveu, pessoal, você confirmou que é ventricular. E aí, o tratamento é o que você sabe. Não é mais adenosina. Aí é a amiodarona, uma função de amiodarona com 100 mililitros de glicose. É dovenosa em 10 minutos. Não resolveu, pode repetir mais dosagem. A dosagem do topo da amiodarona é de 2000 miligramas, aproximadamente. Se não responde com a amiodarona, pessoal, cardioversão sincronizada. E não é de emergência, porque ele está estável. Certo, pessoal? Então, desse jeito aí. Se é compulso, você monitora, também oxigenovina, ceda a paciente e faz uma cardioversão sincronizada, não desfibrilada. Agora, se esse impulso é parada, é parada, pessoal. É parada. Você vai desfibrilar e vai iniciar imediatamente a compressão torácica. Protocolo de RCP. Tá certo, pessoal? E se está estável, faça isso aí. Faça um teste de caráter, a adenosina não resolveu, então é a amiodarona, pessoal. Amiodarona. E se não resolveu com a amiodarona, cardioversão sincrônica. Não de emergência, mas cardioversão sincrônica. Tá certo, pessoal? Então, é importante aí, é importante você saber essa aí diferença que o Garden Line dá a possibilidade de... Porque, pessoal, o critério do lugar é muito complexo. Muito complexo. Isso aí, cardiologista e que mais, assim, tem isso na cabeça. A gente não tem como ter isso na cabeça, assim, na puta da língua. Então, na prova, você sabe uma coisa como essa, que é difícil. Você faz um teste terapêutico com a adenosina, não resolveu, se está estável. Não resolveu, aí você já confirma que é mesmo e vai. Até a próxima, próxima.